Estou aqui no coração, centro nervoso de São Paulo, esquina da Santa Efigênia com a Ipiranga. Black Friday rolando, vamos conferir os preços do Xiaomi. Será que está com preço bom mesmo? Bora comigo, bora até a Micel, rua Santa Efigênia número 180. Tudo pronto para a maior oferta de celulares da Xiaomi e Iphones também da rua Santa Efigênia. Estou aqui com o meu camarada Jamal, que está terminando de preparar tudo. E aí Jamal? Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Este Black Friday realmente para ser um Black Friday. Vocês vão ver o preço agora. Começando, o Poco X3 Pro, melhor aparelho do mercado, que tem 256 GB de memória, que tem 8 GB de memória RAM. Um aparelho que tem melhor bateria, é mais importante, três cores com o mesmo preço. Este aparelho você vai achar ali no mercado R$2150. Agora, pelo canal do Luciano, que vai vir amanhã, sexta-feira, e o sábado também, são dois dias de Black Friday, vai levar este aparelho apenas R$1.830. Galera, eu falei para vocês lá, prometi, e você acha que é só isso que tem? Segura depois da vinheta aí, o Jamal, vamos mostrar muito mais oferta, muito mais promoção. Quais são as condições desse Black Friday na rua Santa Efigênia número 180. Fala galera, sou o Luciano Santana e esse cara aqui é o Jamal. Fala aí Jamal, tudo beleza? Boa tarde a todos, boa tarde. Luciano, este Black Friday é Black Friday de verdade. Você já vira o primeiro preço aí, né? Mas não acabou por aí não, sua pessoal. Só lembrando, Jamal, vamos reforçar logo no começo do vídeo, os dias da promoção. Sexta-feira e sábado. Aí tem dois dias da promoção aqui na rua, não vai poder vir na sexta-feira, vai vir no sábado. Mas o melhor seria o ideal, vir na sexta-feira para você garantir seu aparelho, porque o stock vai ser 100% garantido. A gente tem, de cada aparelho aqui, 100 peças preparou. Mas eu tenho certeza, pelo preço que fiz, não vai sobrar nada sexta-feira. Então, aproveita, vem na sexta-feira na 1ª Santa Efigena, número 180, loja 8. Às 8 horas de manhã de shopping vai abrir. A gente vai ficar aqui às 3h18 para atender a última pessoa aqui na galeria. Lembrando, o vídeo pelo canal do Luciano, você vai ganhar além do celular, película 3D e o fone de brinde também. Lembrando, todos os produtos são original, global, que passou um ano de garantia total, tá bom? Qualquer coisa a vocês. Aqui embaixo tem o link, tem o WhatsApp, você vai me chamar para você ter acesso a toda a tabela. Luciano, vai um convite, que a gente já falou demais. É, vambora. Então, vamos lá para os baratinhos ou vamos aqui na linha aqui, ó, do 10S? Vamos lá. Já começamos pelo... Vou começar pelo um que de entrada, o Realme C11 2021, que tem 32GB de memória, 2GB de memória RAM. A galera pediu esse aparelho, a gente trouxe. Esse aparelho você vai levar abaixo de 700 reais, você vai levar apenas 690 reais um aparelho C11 de 32GB de memória. Muito bom preço. Aí a gente tem o Redmi 9A, galera. 9A voltamos, na verdade, trouxe ele de volta porque o preço dele está acima de 900 reais. Comigo pelo canal do Luciano, agora você está podendo levar esse aparelho apenas 799 reais. Lembrando, aqui o Michel vai cobrir o preço de todo mundo. Você tem oferta, qualquer coisa, você traz para mim que a gente vai cobrir. Eu tenho certeza nesse Black Friday, ninguém vai cobrir o meu preço. Lembrando, Redmi 9A, global, original, por 799, película 3D, meu fone vai de print. Show de bola, cara. Vou botar para o Poco X3 Pro porque realmente todo mundo está procurando esse aparelho. Dá uma olhada pelo desenho do aparelho, pela bateria, pela memória, que é 256GB, pelo 8GB de memória RAM, pelo processador dele, inacreditável, que é 860. O preço que eu falei no começo, 1830 reais, película 3D, meu fone. Acabou aqui, não. Quem estava procurando 128GB, eu tenho ele pronto à entrega. 128GB, 6GB de memória. Nesse Black Friday vai estar saindo apenas R$ 1.599. Você já não sabe que esse preço, mesmo preço que está na loja do Paraguai, você está comprando comigo. R$ 1.599, Poco X3 Pro, 128GB. O que você achou? Muito barato, muito barato. Pessoal, aproveita essa oferta, tempo limitado. A hora é agora. Aproveita o Black Friday. Hoje está difícil para mim, Jamal. Hoje eu estou rateando, hein. Vamos aproveitar, galera. Olha, agora tem o X. Ainda tem o X ou o X? Agora, vamos pular para o Redmi desde o lançamento. O Redmi desde o lançamento, eu tenho dois versões. 128GB, 4GB de RAM. Todo mundo sabe, esse aparelho chegou no mercado, chegando e sumiu de vez. Eu tenho 50 peças no 64GB. São 4 câmeras de 50MB. Além do processador, do carregador, tem um ano de garantia. O preço que você vai levar aqui, R$ 1.350. Muito bom o preço, gente. É de Mi 10, 64GB. Vamos mostrar um aqui, pessoal. 4GB de memória RAM. Aqui o aparelho são 4 câmeras de 50MB. É muito mega. Câmera dele, 90Hz, é a 5.000 mAh de bateria. Você vai poder levar R$ 1.350 com um aparelho desse aqui. Eu tenho ele 128GB. Meu, até eu errei do preço. Estava R$ 1.799. Você vai poder levar hoje por R$ 1.490, um Redmi 10, 128GB, 128GB de memória interna, R$ 1.490. Quem está assistindo, o YouTube, anota esse preço, tira a print. Porque o preço que a gente passa aqui no canal é o mesmo preço que você vai poder aqui levar na loja. A gente não passa um preço aqui, outro não. 2. Você pode vir em cima e me perguntar no WhatsApp. A gente tem o estoque. Se não tem o aparelho que você está procurando, eu vou te dar o melhor do que ele com o mesmo preço. Então, você pode confiar que aqui você vai ter o melhor preço, é o melhor atendimento, é o melhor garantia, gente. Show de bola. Redmi 10S. O Luciano falou que tem que trazer esse aparelho porque todo mundo está procurando ele. Realmente, eu trouxe. 10S que tem tela AMOLED, que tem câmera de 64MB, que tem carregador de 33. É mais importante, 64GB, ele é 6GB de memória rápida. Esse aparelho, aqui, você está podendo levar amanhã no Black Friday, R$ 1.450,00 só. Muito top, cara. 10S de 64GB. Você quer o 128GB, você está no lugar certo. Aqui, 128GB, novo lacrado, global na caixa. Esse aparelho você vai estar podendo levar no Black Friday apenas R$ 1.650,00. O preço que eu estou passando para você é o aparelho som original, global, que tem um ano de garantia. Nada de indiano, nada de chinês, nada de réplica, nada do paralelo. A gente vai ter iPhones também na promo? Como você falou, todo mundo, galera, está com vontade de andar com iPhones. A gente vai realizar o sonho de quem quer um iPhone. Eu tenho dois modelos que eu vou colocar no Black Friday, mas eu tenho todos os modelos do linha iPhone. Você vai me chamar na descrição do meu WhatsApp que eu vou te mandar a tabela completa. Pelo exemplo, no Black Friday você vai estar podendo levar um iPhone 7 americano. Um iPhone 7 americano. Quem não sabe o que é iPhone, a gente vai botar depois no Telegram um vídeo que vai falar sobre o americano. Você vai poder levar hoje um iPhone 7. 128GB americano, sem detalhe. Bateria 100%, apenas R$ 1.150,00. Pô, muito bom, cara. Muito bom preço. R$ 1.280,00 a R$ 1.350,00 no mercado. Você vai poder levar comigo R$ 1.150,00. Você vai para comprar um aparelho novo desse aqui, você vai gastar R$ 2.000,00. Aqui você vai levar um aparelho novo, sem detalhe nenhum, ainda vai ganhar película 3D. E garantia? 3 meses? Garantia 3 meses. Além de garantia 3 meses, a gente tem nossa assistência técnica, igual que eu te falei. Quem compra comigo, não tem dor de cabeça. Tenha paciência. Mas tenho também o iPhone 8 64GB, nos três cores, dourado, prata. Você estava aqui, você já viu, galera, como gostou de aparelho, como gostou de meu preço, quantas peças foram compradas na sua frente agora. Realmente, eu vou continuar. Ainda vou fazer mais barato. Eu estava R$ 1.450,00. Você vai estar podendo levar um iPhone 64GB por R$ 1.350,00. Muito top, hein, pessoal. Fera esse preço, hein. Preço de Blacklist, hein. E para quem quer um iPhone maior, a gente tem o iPhone 7 Plus de 128GB, que você vai estar podendo levar apenas R$ 1.620,00. iPhone 8 Plus 64GB, você vai estar podendo levar apenas R$ 1.950,00. Aqui a gente preparou então 4 ofertas da iPhone 7 Plus. Qualquer coisa você precisar, você vai me chamar no WhatsApp. Eu tenho o iPhone XR, eu tenho o iPhone 11, eu tenho o iPhone X, eu tenho o iPhone 8 Plus de 256. Aqui na tabela você vai estar com o preço. Agora, a pergunta, esse preço é só para quem vem na loja ou quem quiser comprar de todo lugar do Brasil? Você é que está em casa. Você quer com o que eu faço para comprar na loja de Miceu? Vai mandar WhatsApp, você vai falar para mim o modelo, eu quero um iPhone com o Redmi 10. Está R$ 1.350,00. Você vai passar para mim o seu CEP. Vou calcular o crédito para você, a gente vai enviar para você pelo 12 dias. Ou pela transportadora, ou pelo correio, até a sua casa. Qual que é a vontade também você comprar do dentro de casa? A gente vai junto, a garantia de honra também está valendo. Show de bola, pessoal. Além disso, deixa eu dar um recadinho aqui para a galera, que é o seguinte. Aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o grupo do Telegram. Porque no grupo do Telegram, além dessas promoções da Black, sempre tem uma outra promoção. Toda semana ele escolhe um produto para colocar em promoção. Então é uma forma que você tem de ficar ligado ali, porque eu estou criando aquele aparelho, não entrou na promoção ainda, de repente esse aparelho vai, entra na promoção e você aproveita, né cara? Exatamente. A gente toda semana está colocando um aparelho para queimar o preço dele, quase o preço do tudo. Então, segue a gente no Telegram, segue a gente no Instagram. Dá aquele like no vídeo, faz comentário, compartilha com os amigos. Porque você vai poder ajudar todo mundo a comprar o celular com o melhor preço. Outro detalhe, para quem quer revender esses produtos, é que eu estou disposto a te ensinar como você revender de zero até 10, 100% grátis. Se você quer revender o iPhone, quer tirar uma renda extra, quer tirar um dinheirinho a mais para o final do ano, me chama no WhatsApp que eu vou te ensinar o segredo. Então, o vídeo de hoje é esse pessoal, aqui na Santa Efigênia, número 180, no JK, loja 8. Vem cá conferir que você vai se amarrar e aproveita que são só dois dias de promoções. Exatamente. Fora disso, a gente sempre quer agradecer tudo que vieram na loja, todo mundo que me chamou no WhatsApp, que me deu atenção, que eu via para eles o aparelho, que confiam no nosso trabalho, eu também agradeço tudo de vocês. Obrigado por ter essa oportunidade de novo. Forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho